Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o vídeo une dois itens essenciais, reciclagem e decoração. Gente, nada melhor que reaproveitar as coisas que iam para o lixo e fazê-las voltarem para o uso. Hoje nós vamos fazer uma decoração rústica de alho e pimentinha de feltro para decorar o nosso cantinho da cozinha. E se você quiser, dá até para você fazer, vender e aumentar a renda aí no final do mês, tá? Então já vai compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, vai deixando o meu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui você encontra vídeos de segunda, quarta e sexta. E eu quero convidar você que já é inscrito a indicar o nosso canal aí para os seus amigos. E para fazer uma visitinha a nosso outro canal religioso chamado Meu Deus e Meu Tudo. Você encontra o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá você encontra vídeos religiosos todos os dias. Terços, novenas, orações, filmes antigos religiosos também, tá? Bora então começar nosso vídeo de hoje? Bora lá! Bom pessoal, agora para o nosso suporte, eu tenho aqui quatro pedacinhos de madeira de 30 centímetros e essa madeira é de caixotinho de feira, daqueles que eu pego na rua, tá gente? Mas vocês podem fazer com qualquer tipo de madeira que vocês tenham aí na sua casa e pode fazer também do tamanho que vocês quiserem. Eu vou estar passando uma mão de betume à base de água. Então vamos lá! Bom pessoal, para a gente começar a fazer as nossas pimentinhas, nós vamos precisar passar o molde para o feltro e recortar duas partes, tá? O molde eu peguei no Google, é só digitar molde de pimenta, vai aparecer vários modelos e tamanhos, aí você pega aquele que você achar mais bonitinho, tá? Aí você costura, emendando as duas partes, deixando aqui para encher de fibra. Aqui eu já enchi a fibra, agora é só terminar de fechar, ó, e terminar de costurar. E colar a folhinha e colar com cola quente, tá gente? Ó, o resultado é esse, deixa uma pontinha aqui, porque aqui vai a fitinha de cetim. Resultado final é esse. Eu tô mostrando, assim, uma coisa mais prática agora da pimentinha, porque o alho, ele é mais complicado de fazer, tá? E ainda tem o processo da madeira, então, para o vídeo não ficar muito comprido, eu tô mostrando dessa forma prática, porque, gente, não tem segredo. É muito fácil de fazer e é delicioso de fazer. Para o nosso projeto, nós vamos precisar de quatro pimentinhas, ok? Vamos para o alho, então. Para o alho, nós vamos precisar de quatro círculos de 20 cm de diâmetro. Eu tô usando o feltro, mas eu confesso pra vocês que eu não gostei muito de trabalhar com o feltro, porque ele é muito grosso. Se você tiver um pano branco mais fino aí na sua casa, tipo algodão, é melhor de trabalhar, tá? O segundo passo é alinhavar. Vou tá usando linha de crochê. E nós vamos alinhavar a volta toda. Ó, muito fácil, tá vendo? Vai intercalando a agulha. Vai puxando, ó. Tá vendo, ó? Que depois, é só a gente puxar, ó. Eu já tenho um outro aqui, já meio pré-pronto, ó. Ele vai ficar assim. Eu não fechei ainda, porque nós vamos encher de fibra, ó. Ele tanto abre, como ele fecha, tá vendo? Como se fosse um fuchico. Aí, agora, nós vamos colocar fibra aqui dentro. Vai deixando ele bem cheinho, mas também não precisa encher muito, senão ele vai ficar mais duro ainda de se trabalhar na hora de fazer os dentinhos do alho, tá? Então, ó, conforme você vai vendo essas partes amassadas aqui, ó. Você vai colocando mais um pouquinho de fibra. Tá vendo, ó? Pronto. Agora, nós vamos pegar e vamos... Arrebentou minha linha aqui, gente. Eu vou ter que pegar, fazer o processo aqui de novo e eu já volto, tá? Pronto, pessoal. Peguei a linha de volta. Já fechei como se fosse um fuchiquinho, ó. Fechei todo o buraquinho. Olha aqui do outro lado, tá? Aí, você vai modelando com a ponta dos dedos. E o próximo passo é pegar esta agulha, passar bem aqui no centro e varar ela no centro, aqui no meio, ó. Tá? E agora, nós vamos começar a moldar os dentinhos de alho. Nós vamos pegar agora, puxar bem, mas não puxar tanto igual eu puxei, porque senão vai arrebentar. Passa a agulha mais ou menos aqui no meio, no ponto onde você começou, tá? Que é pra dar um acabamento bonito. Ó. Quando essa linha acabar, nós vamos trabalhar com uma linha dupla, tá? Pra não correr o risco de arrebentar. Eu vou arrematar aqui, ó. Pra pegar mais linha, porque essa linha aqui já não é o suficiente, tá? Ó, gente, já coloquei linha dupla aqui, ó. Tá vendo? Na agulha. Que é pro trabalho ficar mais forte. E nós vamos continuar fazendo a mesma coisa aqui, até formar todos os dentinhos, igual eu fiz aqui nesse aqui, ó. Você tá vendo, ó? Formando os dentinhos. É só ir passando, aí você vai medindo aqui, ó. Aperta bem e passa aqui por dentro, ó. Ó. Segura a linha aqui com a ponta do dedo, pra você poder enfiar aqui novamente, ó. Aperta bem, ó. Até acabar aqui, ok? Vamos pra próxima etapa, então. Bom, pessoal, depois que os nossos alinhos tiverem todos prontos, a gente vai finalizar ele com esse sisal. Então, é só pegar um pedacinho de sisal, tá? Eu cortei aqui e depois desfiei. Aonde tá esse nozinho, a gente vai colocar um pinguinho de cola quente aqui. Põe o nozinho aqui e segura um pouquinho até colar, tá? Agora, vamos pra parte da madeira. Eu disse que ia fazer quatro aves, mas resolvi fazer três, porque senão o suporte vai ficar muito cheio, tá bom? Pimentinha, sim, eu fiz quatro. Então, vamos agora pro suporte de madeira, depois a gente finaliza, ok? Bom, pessoal, depois que a nossa madeirinha já secou, nós vamos começar a montar ela, então, tá? Não tem segredo nenhum. Você vai fazer o tamanho que você quiser. E aqui, ó, vai ficar bem rústico. Eu vou te dar três opções de cola que você pode colar sua madeira. Cola quente, cola branca de artesanato, ou a cola mesmo de madeira, tá? Vocês encontram em material de construção ou loja de artesanato, vende. Loja de armarinhos também. Então, nós vamos colar e depois eu vou dar uma enrolada de sisal pra deixar ainda mais rústico. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho. E vamos fazer o fundo e colar a nossa pimenta e nosso alho.